Então pessoal, mais um vídeo polêmico aí né, onde eu vou contar um pouco aí da minha experiência trabalhando nas obras aqui na França Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo muito polêmico, recentemente não, já tem uns dois anos Onde eu comparei o salário mínimo da França, salário mínimo da França com salário mínimo de Portugal Se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você já viu esse vídeo Se você não assistiu ainda, eu vou mostrar pra vocês aqui agora a seguir É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Pessoal, esse foi o vídeo que eu fiz em 2021, onde eu citei o salário de Portugal e o salário da França Onde eu trabalhava em Portugal e depois mudei pra França E tem muitas pessoas que são leigos intelectualmente e eu acho que é até por falta de querer, porque informações tem muito aí Recebi muitas críticas, muitas coisas ruins e pessoas me chamaram de mentiroso e tal e tal e tal Então eu vim aqui né, pra explicar um pouco sobre esse vídeo que eu fiz aí A intenção do vídeo não é denegrir mais Portugal, não é endeusar a França né Que nós imigrantes, nossa casa, por exemplo, eu sou brasileiro, a minha casa é o Brasil Depois que você sai do Brasil, cara, você não tem casa, você tem residência temporária, né Você tem moradias temporárias E a intenção do vídeo não é polemizar isso, é só mostrar um pouco da verdade Porque as minhas plataformas de vídeos, tudo eu mostro a realidade do imigrante Pessoal, acabei de almoçar meio dia e meia Corri aqui rapidão pra estar gravando esse vídeo pra vocês Pra todos os meus fãs que me acompanham, todo mundo que me xinga também né Pessoal, eu vou falar pra vocês porquê que eu decidi vir morar na França né E porquê que todo mundo sai de Portugal pra trabalhar no estrangeiro, fora de Portugal Aqui nessa obra que eu tô pessoal, tem muitos portugueses né Já trabalhei em Paris, também tinha muitos portugueses Trabalhei na Avner, na Normandia também, muitos portugueses Pessoal que tá aqui 20 anos, 10 anos, 5 anos, 18 E essa é a realidade né, de quem trabalha fora, quem migra né Porquê que os portugueses não ficam lá em Portugal Pessoal, o meu maior salário que eu tirei livre, limpo em Portugal foi 1.500 euros 1.500 e pouquinho Foi numa empresa que eu trabalhei, a gente fazia todos os dias 10 horas de trabalho E sábado até meio dia E nesse mês a gente fez muitas horas porque a gente teve uma vez que a gente trabalhou até um domingo A gente trabalhou, então eu fiz 1.535 Lembrando que na época, não lembro se era 2020 Acho que era 2020, 2021 Foi na virada de ano 2020 pra 2021 Eu era gruísta né, foi o meu primeiro trabalho com grua em Portugal Eu ganhava 6 euros a hora, então a gente fazia aí, nesse mês aí, eu não sei mais ou menos de cabeça Mas eu fiz 200 e tantas horas, então foi o mês que eu mais tirei dinheiro em Portugal Livre, limpo né, isso já com desconto na segurança social, limpo, 1.500 euros E foi o mês que eu tirei mais, mas teve uma vez que eu trabalhei um ano em Portugal Pra tirar 800 euros, 810 e 815, trabalhando na construção civil, de ajudante E por que que os portugueses não ficam em Portugal né, por que que eles não ficam? Eles emigram pra outros países, pra França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, enfim Por que que sobra tanto trabalho né, é que que falta tanta mão de obra em Portugal Justamente por esse motivo O meu maior salário que eu tirei foi 1.500 e poucos, lá de gruísta né Trabalhando muitas horas, muitas horas Aqui na França pessoal, nessa empresa que eu trabalho por exemplo Eu faço 39 horas semanais, 39 horas semanais Segunda-feira eu trabalho, segunda, terça, quarta e quinta fazemos 8 horas E na sexta, que é hoje que eu tô gravando esse vídeo, fazemos 7 horas Não trabalhamos sábado, não trabalhamos domingo, não trabalhamos feriado E aqui eu consigo tirar o dobro do que o meu maior salário em Portugal Por que? Porque aqui o salário é bem mais alto Aí as pessoas falam, é mas o custo de vida é mais alto Pessoal, o meu primeiro emprego na França Já tem mais de um ano isso, que eu já toquei até um ano e seis meses já Meu primeiro emprego que eu vim trabalhar na França Eu vim pra ganhar 12 euros a hora 12 euros livre, limpo, sabe? Com casa paga, a empresa nossa dava a casa Dava o carro pro trabalho, não pagava água, luz e nem internet A única coisa que eu tinha em despesa comigo era com alimentação Só com boião Almoço, janto, café da manhã E o meu máximo que eu tirei em Portugal foi seis euros a hora trabalhando como gruista E aqui eu vim no meu primeiro trabalho na França Isso, pessoal, eu vim como carpinteiro de segunda Eu não tinha experiência nenhuma de carpintaria Eu sempre trabalhei com gruas E meu patrão me contratou sabendo Eu nunca trabalhei com carpintaria, vai ser meu primeiro trabalho Então eu vou desenrascar Foi 12 euros Isso foi praticamente um salário de ajudante, 12 euros aqui 11, 12 euros a hora E eu lembro, pessoal, que o mínimo que eu tirei na França Trabalhando por esse salário, o mínimo foi 2.200 euros O mínimo que eu tirei Foi um mês que teve muito feriado Foi um mês que eu comecei, tipo Acho que eu comecei dia 3 ou dia 4 Não foi um mês completo Foi 2.200, foi o meu mínimo que eu tirei aqui Nessa primeira obra que a gente trabalhava A gente fazia 9 horas todos os dias de segunda a quinta E na sexta fazíamos 8 horas No caso, então, era 9 vezes 4 18, 18, 36 horas Mais 8 horas na sexta-feira 44 horas, mais ou menos 40, 45 horas semanais Então trabalhávamos sábado, nem domingo, nem feriado Só que na França tem muito feriado, né? Então, pra quem trabalha na hora é um pouco complicado Mas o mínimo que eu tirei foi 2.200 Então, pessoal, eu pulei de 1.500 Que foi o meu maior salário em Portugal O meu maior, e o que eu fiz mais horas Que eu vivi, era casa-trabalho Casa-trabalho Pro meu mínimo aqui na França, 2.200 Isso já com todas as despesas incluídas Casa, carro Pra empresa, empresa do trabalho pra casa Casa do trabalho, pra fazer compras, tudo Buscar na estação, deixar Água, luz, internet 3 viagens paga pela empresa Isso é um detalhe muito importante também Por exemplo, agora vai ter o verão Vai ter as férias A passagem pra Portugal é muito cara no verão Então, é isso A empresa paga do bolso dela Passagem de avião Ida e volta pra Portugal 3 vezes no ano 12 euros limpo Foi meu mínimo Foi meu primeiro trabalho Foi o mínimo que eu trabalhei aqui na França Então, pessoal Fiz esse vídeo pra comparar Diferenças salariais Não foi pra comparar Foi pra vitimizar Portugal Ou endeusar a França Não Foi pra mostrar a minha realidade Por que tem tantos portugueses Trabalhando aqui na Constituição Civil Por esse motivo, pessoal A pessoa pula de 6, 7 euros Pra 13, 14, 15, 6 euros A hora Então E muitas das empresas Te dá tudo, pessoal Te dá todas as condições A casa que eu morei Meu primeiro trabalho aqui na França A pessoa paga pela empresa Eu tinha um quarto só pra mim Cama de casal A nossa casa tinha 4 pessoas Cada pessoa tinha seu quarto Um dos quartos tinha suíte Pra segunda casa que eu mudei O meu quarto tinha suíte Já fiz o vídeo Tá nas plataformas aqui Se você colocar a casa Paga pela empresa Aqui nos meus vídeos Em todas as plataformas Que vai ter a casa Eu mostro tudo Mostro detalhe A segunda casa tinha suíte O meu quarto tinha suíte Não era a casa com entupido de gente Não era a casa com sei Pessoal, a casa com 4 pessoas morando Uma casa com 4 quartos Isso é... É uma coisa muito boa Pra gente que trabalha Nós tínhamos conforto no nosso trabalho Tinha um carro exclusivo pra gente Por exemplo Eu trabalhava em Leavre Na Normandia E minha namorada morava em Paris Na França A gente morava em Paris Na França Todo fim de semana Eu vinha pra Leavre Todo fim de semana Eu vinha pra Paris E a cada 15 dias Pra minha casa Porque eu só trabalhava Eu tinha alojamento Mas eu morava realmente em Paris E todo fim de semana Meu encarregado me levava Pra estação de trem Pra pegar o trem De Leavre Pra Paris Na Normandia Pra Paris 2 horas e meia E na sexta-feira Voltava no domingo E na sexta-feira Voltava no domingo Tudo pago pela empresa Pessoal As passagens não De trem Eu tirava do meu bolso Mas levar pra estação Buscar na estação Deixar em casa Tudo Fazer compras Tudo Pra obra Obra, trabalho Pra ir no shopping Fazer compra Comprar roupa Essas coisas Todas as regalias Que a gente tinha Pessoal Aqui na França Pra vocês terem noção Pessoal Meu terceiro trabalho Com gruas Em Portugal Tirava 1.200 1.100 e pouco 1.200 e tal Fazendo Médio de 9 horas Por semana E acho que A gente trabalhava No sábado 1.200 1.200 e pouco Eu tirava Quase mais Do que o meu encarregado A gente tinha um encarregado Na obra Acho que era Ricardo O nome dele Não lembro muito de cabeça Cara, um profissional Muito capacitado Um português Que está aí Mais de 20 anos Na obra Se ele assistir esse vídeo Ele vai saber Que eu estou falando dele Cara exemplar Do trabalho É responsável É encarregado Geral da obra Tomava de conta De tudo Dirigia a carrinha Da empresa Pra trazer o pessoal Deixar Tomar de conta As máquinas Plano Projeto Tudo Cara Fazia tudo Eu tirava 150 euros A mais que eu Eu ficava assim Como é possível Eu imigrante Na época Eu nem tinha residência Nem tinha título De residência Eu estava quase No meu segundo ano Em Portugal Eu falei Cara Eu cheguei ontem Tô tirando quase mais Do que esse cara Cara Que tá 20 anos Nas obras E um cara Muito capacitado Cara Muito gente boa Sabe Educado Responsável Por tudo na empresa Sabe Cara Sempre atento Nunca deixava Nada de mal Sabe Tudo era perfeito Na obra Ele tirava Ele tirava Cento Cento e poucos euros A mais que eu Um dia Ele perguntou Quando que eu ganhava Eu falei Ele assustou Ele falou Como é possível Estou ganhando quase mais Que você E é o que acontece Em Portugal Pessoal E as pessoas falam Ah mas as despesas Na França Como é que é Pessoal Hoje em dia Eu não tenho As regalias Casa paga pela empresa Porque eu escolhi Eu escolhi Porque geralmente As casas pagas Pagas pela empresa São nos interiores Às vezes é 40 50 É uma coisa Que ninguém fala E eu falo Aqui nas plataformas Às vezes as casas É 40 50 minutos Da obra Então é meio Isolado Então eu preferi Não estar com Essas regalias De casa paga Pela empresa Mas aumentei Um pouquinho O valor da minha hora Justamente para tentar Minimizar um pouco Esse gasto Hoje em dia Eu e minha namorada A gente mora Em um apartamento No centro de Estrasburgo Eu já mostrei O vídeo Tem um vídeo Aqui do apartamento Tem aqui nas plataformas É só olhar aqui O vídeo E você vai ver Nosso apartamento Que a gente aluga A minha namorada Também trabalha Né pessoal Então nós dois Pessoal Vivemos muito bem Graças a Deus Aqui É claro que a gente Trabalha sempre A gente sempre Trabalhou Trabalha E diferente do que Muitas pessoas Comentam aqui Que a gente só come Pão e água E a minha namorada A gente diverte Pra caramba Só nesse mês de maio Eu fiz quatro viagens Em quatro finais de semana Seguidos Fomos de barco Passamos três dias Num barco A gente alugou um bar Passamos três dias Fui a Portugal Resolver uns pepinos Fui pra casa Dos pais dela Pro aniversário Do avô dela E o outro final de semana A gente viajou Pra um interiorzinho Aqui do lado Então a gente Sempre tá viajando Todo fim de semana Pessoal A gente janta fora A gente sempre janta A gente gasta um pouquinho A mais Porque Meio de semana é aqui No chantier Na obra Trabalhando Sujo Agora começou o verão A gente Passando muito calor Mas no final de semana A gente sempre tem Nossos lazeres A gente viaja Já conheci Mais de oito países Graças a Deus Agora talvez No final do ano A gente vai no Marrocos Conhecer Passar dez dias Lá de férias A gente trabalha muito Pessoal Essa é a realidade Do imigrante E eu não tô aqui Pra polemizar nada Esse vídeo Que eu fiz aí Foi só pra mostrar As diferenças Salariais mínimas Pra quem muitas Muitas pessoas falam Que as despesas Aqui na França É caro Pessoal É o seguinte Se você não tiver Planejamento financeiro Pessoal Eu conheço pessoas Que estão nas obras Vinte e trinta anos Os caras não tem nada Aqui na minha Mó obra mesmo Tem um cara Que mora aqui Vinte e cinco anos Na França O cara não tem nada O cara é português O cara não tem nada Como é possível O cara tá aqui Vinte e cinco anos Nas obras O cara não tem nada O cara não tira A porcentagem dele Que ele tem Pra tirar Pra investir O cara não tem Uma reserva de emergência Não tem nada Porque que muitos brasileiros Vêm pra Portugal A primeira coisa Que eles querem fazer É ter iPhone Pessoal Eu nunca tive iPhone Na vida Não é porque Eu não tenho condição Não É porque é uma coisa Que não vai me servir Nada O meu celular É esse aqui Que eu tô aqui Bota aqui no bolso Cai no chão Bota no lugar Pra gravar Pra mostrar pra vocês Tem dois chips Que eu uso O chip de Portugal O chip da França Então O brasileiro Quando chega em Portugal A primeira coisa Que ele faz É financiar um celular Em 36 meses Então Tem muitas pessoas Que estão em Portugal Que são brasileiros Também que comentarem Ah eu ganho isso Aqui em Portugal Pessoal O vídeo não é pra mostrar Quanto que eu ganho É pra mostrar A diferença salariais mínimas Eu nunca em português Ganhei salário mínimo Eu nunca aqui na França Ganhei salário mínimo Entendeu E eu e o meu namorado A gente divide Nossas despesas em tudo Aluguel Alimentação Pra ter noção A energia daqui de casa Nosso apartamento Vem 100 euros Por dois meses Média de 50 euros Por mês De eletricidade A gente até achou Um pouco caro Porque a gente Meio de maio A gente viajou muito Teve quatro feriados Seguidos aqui na França Quatro Feriados seguidos mesmo E fui a Portugal No início de maio Do dia oito Passei lá Quatro, cinco dias Então a gente achou Até meio cara A eletricidade desse mês Porque a gente também Quase não usou safagem A média de eletricidade Nosso apartamento É 50 euros por mês A gente chegou a fatura Dois meses 100 euros 50 euros cada Alimentação Pessoal A gente gasta Em média de mercado Por mês Eu e minha namorada Comendo bem Porque eu sou um cara Que treina Então eu como Quatro, cinco Vezes por dia A média de alimentação É 100, 120 euros Por semana Isso fora restaurante Não estou falando Só de mercado A gente vai no mercado Gasta a média De 80, 100 euros E durante a semana A gente compra Mais uns 20 euros De frutas Como eu falo Eu me alimento bem Eu como muita carne Proteína Frango Arroz Não sou um cara Que bebe bebida alcoólica Assim com frequência Mas geralmente Final de semana Quinta-feira A gente vai para um barzinho Senta no lugar Ainda mais agora Que está o verão Está um sol maravilhoso A gente vai para as espanadas Sempre estamos viajando Graças a Deus Bom, é isso pessoal O vídeo foi esse Mais um desabafo Aqui para vocês Espero que vocês Entendam o conteúdo Do vídeo Que eu mostrei Para vocês no início A intenção Não era mostrar Que a França É um país De maravilhoso Que é isso Que é aquilo Também não para denegrir Mais de Portugal Apenas para mostrar As diferenças salariais E não adianta Você ganhar 5 mil euros Se você não tiver Um planejamento financeiro Se você não tiver Uma reserva de emergência Não investir seu dinheiro É melhor você ganhar 900 euros Em Portugal Com planejamento Com metas Guardando Poupando Tirando 15% Do salário Investindo Tendo reserva de emergência Do que você ganhar 5, 6, 7 mil euros E não tem nada Então Todos os meses Eu invisto Meu dinheiro Graças a Deus Nos dividendos Bolsa de valores Invisto O tesouro direto Invisto em várias coisas Tenho minha reserva De emergência Graças a Deus Uma coisa que eu falo Para o imigrante Você tem que ter No mínimo 5, 6 meses De salário guardado Na sua conta Ah, mas é que Cheguei agora Tá, vai poupando Devagarzinho Com 2, 3 anos Você consegue isso Se você tiver 6 meses De salário guardado Pessoal Você tá de boa Você tá de boa Cara É uma reserva De emergência Então Obrigado Por assistir o vídeo Até o final É mais um desabafo Aqui Para todo mundo Que me chama De mentiroso Eu fiz um breve Resumo Da minha Chegada Na França Até os dias de hoje Espero muito Que vocês Realmente Tenham assistido Esse vídeo Até o final Tamo junto Um abraço Fui